Olá, você está no canal Literologia. Aqui é um espaço usado para falarmos sobre língua portuguesa, gramática e literatura de maneira geral, mas também para falarmos sobre estudos. E hoje daremos dica de um aplicativo muito interessante para estudos, para quem gosta de fazer mapa mental. Isso é importante tanto para professores quanto para alunos. Então o aplicativo é esse aqui, o Xmai, você pode baixar o aplicativo no seu celular e aí você vai utilizar para fazer os seus mapas mentais. Então aqui, e a visão aqui, você vem, você pode escolher aqui o tipo de mapa que você quiser. Então você vem, escolhe um tipo de mapa mental, vamos escolher aqui um aleatoriamente, e aí você começa a fazer o seu conteúdo. Então, deixe-me colocar aqui, só um exemplo aqui, vou colocar aqui, classes de palavras, classes de palavras, vou subdividir em variáveis, variáveis e classes invariáveis. Então vou usar esses dois tópicos aqui, esse aqui a gente pode já descartar. Então você vem aqui, você organiza, você vai criar aqui um subtópico deste, quais são as classes variáveis, não deste outro. Então você vai aqui multiplicar esses subtópicos, são seis. Então vamos colocar aqui só algumas dicas. Então aqui, substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo e o adjetivo. Aí o que que acontece, gente? Vamos imaginar que eu não queria essa sequência aqui, eu posso modificar a sequência. Então eu quero o verbo por último, posso trazer para cá e colocar o adjetivo aqui. Já é uma vantagem desse mapa mental aqui. Vamos ver então aqui as invariáveis. Então você vem aqui, você pode clicar aqui e vir um subtópico, aqui olha, ou você pode ir lá no subtópico e você pode multiplicar vindo aqui. Então aqui vamos dar aqui, adverbios, por exemplo. Então adverbio, conjunção, conjunção, vem aqui de fita legal, preposição, preposição e interjeição, tá? Então só para a gente entender como é que funciona. Pronto, aqui criei o mapa mental. O que que acontece? Vamos imaginar que eu queria criar alguma coisa sobre algum outro aplicativo ou outro elemento aqui. Vamos pegar aqui o adverbio. Então eu quero dizer o que é o adverbio. O adverbio é a palavra que modifica. Ela modifica o verbo, modifica o adjetivo ou modifica o próprio adverbio, certo? Se você quiser, criar algum outro aqui, você pode criar. Ah, vou dar um exemplo bem aqui. Ah, cria aqui. Então vocês olham, as crianças, sei lá, as crianças, você tem uma noção aqui como é que funciona, gente, ó. Estavam meio, ó, destacado em que o meio. Então meio, ó, meio cansadas. Então aqui por que que não é meias, né? Porque tal e tal e tal. Então pronto. Aí, depois disso aqui, você pode criar o seguinte. Então você pode vir aqui também, ó, nelas aqui. Você pode criar alguma coisa, elemento aqui. Ah, vou colocar bem aqui. Você pode, por exemplo, vou dizer o seguinte, que essas caças bem aqui, olha, elas concordam com o substantivo. Então essas quatro aqui, olha, então eu criei o bico e o negócio, olha, concordam com o substantivo. Olha que legal. Pronto. Então você ainda colocou essas informações aqui. Você tem alguma forma de colocar. Se você quiser puxar bem aqui um conceito. Então você vem aqui, aí puxa pra cá criar alguma coisa aqui, ó. Então, sei lá, o que são? Então o que são classes gramaticais. Aí daqui você pode criar mais elementos, ó. Então vai criar subtópicos aqui. São tal e tal e tal e tal. Então vem aqui. Esse é o seu mapa mental, né? Nesse mapa mental, você pode apresentar dessa forma. Vamos colocar aqui pra apresentar. Olha que legal. ó, ó. Apresentou aqui. Tô mexendo com o zoom. É, você pode retirar isso aqui, por exemplo, ó. Retira aqui. Você pode tirar isso aqui por enquanto. Então vamos imaginar o que você queira apresentar. Você vem aqui e deixa isso aqui, ó. Olha que legal. Aí você vai apresentando. Traz pra cá, que é pra dar mais espaço, ó. Olha, vem pra cá, acrescenta aqui. Aqui o exemplo que você colocou, se quiser vir pra cá, é uma forma de apresentar. Você pode vir aqui e sair, tá? Outra forma de apresentar, gente, que legal também, é você vir aqui, olha, nessa apresentação aqui em forma de slide mesmo, né? Como se fosse uma apresentação, olha que legal. Classes de palavras, olha aí. Variáveis, aí vai dizer o que são classes variáveis, quais são as classes variáveis que a gente acabou de colocar, ó. Estou apresentando, né? Olha como é que ele tá colocando, ó. Concordam com o substantivo, vai dizer quais são, né? Isso aqui é tudo automático, essa apresentação aqui, as invariáveis, quais são, adverb e tal e tal e tal. Aí vai colocar as características do adverb que a gente colocou lá, tá? Exemplo e tal, aí volta, né? Bom, tá aí, olha, como é que ele colocou, ó, as invariáveis, né? Então, aqui é a forma de apresentação. Aí, por último, colocou aquela parte do que são, né, que eu havia colocado lá, olha. Aqui, mapa geral. Na apresentação ainda, você pode modificar diversas formas. Você pode mudar aqui, por exemplo, ó, é, constante, parece aqui a opção. Você pode vir aqui e mudar a aparência aqui, ó, pra, olha como é que fica também, outra forma. Nessa aqui, aqui não fica colorida, aquelas coisinhas bonitinhas coloridas, né? Nesse tipo de apresentação não fica, né? Você pode tirar a animação também, ó, aí já vai reto, olha aí, ó. Você pode tirar essa animação aqui, você pode mexer no tamanho aqui também da apresentação, ó, a forma de apresentação também, né? Tá? Então, são coisas que você pode, pode ver aqui, ou deixar no automático, que eu estou fazendo aqui. Vem aqui no ESC e você sai. Tá? Então, tá aqui o mapa aumentado. Agora, não para por aqui, gente, tem muita coisa interessante. Você pode brincar aqui com muitas coisas. Então, por exemplo, ó, vou mudar aqui a cor do mapa, olha, posso mudar a cor do mapa, eu posso escolher essas cores aqui automaticamente, se eu quiser, vou mudar aqui o zoom, tá? 80%, tá? Você pode, você pode mudar aqui a cor do mapa, se você quiser. Aqui eu escolhi uma cor automática, você pode mudar, né? O tipo de mapa, você vem pra cá e você vai escolhendo que tipo de mapa você quer, certo? Aqui, ó, vou colocar desse modelo aqui, pra gente ter uma noção. Tem essa forma aqui, tem diversas formas, você vai escolhendo que tipo de mapa você acha que se enquadra melhor ao seu propósito, ao seu objetivo. vou deixar esse aqui por enquanto, tá? Além disso, você pode brincar com as cores aqui, ah, tá aqui, ó, olha que legal aqui, ó, tá? Você pode escolher a cor, olha, então, se não quer essa coisa, escolhe a cor aqui, então tem diversas formas aqui, olha aqui, ó, tá? Então, vem aqui, escolhe a cor que você quer do plano de fundo, né, coloca do seu jeito, você pode escolher outras cores aqui, olha, nesse, brincar nessa, nesse modelo aqui e tal, e tal, e você vai escolhendo as cores que mais agradam você, tá? Você pode colocar aqui, é, né, essa, essa, essas bordas aqui coloridas também, pra chegar, essas linhas pra chegar lá, tá? Você pode botar um ícone aqui na, né, na primeira parte aqui, olha, então, você pode fazer o que você quiser, você pode colorir tudo aqui, na, quando for colorido, você pode escolher ainda o tipo de cor que você achar mais, mais adequado, tá? Vou só voltar aqui o pano de fundo aqui, dessa cor aqui, pra ver se fica melhor, certo? Então, esse pano de fundo aqui, aqui você pode puxar diversas, diversas coisas ainda, certo? Ah, essa, algumas coisas, aqui você pode também brincar com essa parte aqui, olha, então, você, você pode escolher o modelo que você quiser aqui, olha, ó, aqui, aqui, como não apareceu, porque está sem borda, né, mas vou colocar aqui, você pode colocar as bordas, olha aí, ó, vamos colocar as bordas e, cor da borda, né, pode colocar as bordas e pode colocar, é, ó, pronto, e pode colocar o preenchimento que você quiser, então, você pode, é, vem aqui, você pode preencher, ó, vamos preencher, ah, eu não quero esse preenchimento, quero outra cor, pode colocar da cor que você quiser, certo? Então, aqui, é tudo a seu critério, se você quiser colocar aqui também da mesma cor, ou esse preenchimento aqui tentar assemelhar a cor, você pode também, né, mas você pode ficar brincando aqui com as cores de preenchimento, cadê o preenchimento aqui, as cores que você acha que são mais indicadas, né, então, fica a seu critério, você vai olhando essas cores aqui, tá? Então, é, então, é, essa forma aqui. Além disso, você ainda pode escolher, né, você pode escolher a fonte, se você quiser, vou colocar itálico, tirar aqui, você pode mudar a fonte, mudar a cor da fonte, se você quiser, tá? Então, aqui, é um aplicativo muito legal, gente, quando você seleciona aqui também, você ainda pode escolher essas formas aqui, olha, de como que, é, como que são divididas as formas aqui, então, assim, fica a seu critério, você pode brincar com isso aqui. Então, é um aplicativo muito bom mesmo, de mapa mental, é excepcional, é, você pode acrescentar alguma coisa aqui, você pode acrescentar ícone, você pode colocar, né, voz, se você quiser, você pode colocar alguma imagem, você pode colocar o que você quiser, você pode colocar alguns números pra, né, legenda, então, são essas formas aqui, você ainda pode fazer muita coisa aqui, você pode colocar em automático, você pode, é, justificar os tópicos, olha que legal, você pode justificar aqui, mas ficaram todos, né, do mesmo, né, na mesma linhagem aqui, ó, na mesma, mesmo lugar, tá, então, são diversas formas que você pode ficar brincando com esses tópicos, além disso, você ainda pode voltar aqui, escolher o tipo de, sei lá, pode colocar aqui uma, um quadro, uma tabela, olha aí, ó, graças gramaticais, variáveis, invariáveis, tá, então, olha a forma como que aparece aí, tá, então, você pode escolher aqui diversos modelos que podem aparecer, tá, subdivisões, então, depende muito de como você, você coloca, e aí, a partir disso, você vai, você pode apresentar, né, apresentação, mais uma vez, tá aqui, você vai lá, e apresenta lá do seu jeito, tá, apresentação é sempre do mesmo jeito, aliás, mas, a não ser que você coloque esta forma de apresentação aqui, ó, nesse ícone aqui, então, aqui, ó, aí, assim, agora aqui você pode colocar o que você quiser, né, você pode trazer pra cá, ou você pode, né, alguma coisa pra cá, você pode acrescentar ainda aqui, você pode colocar tópicos, né, então, aqui, é um aplicativo muito legal mesmo, gente, muito mesmo, você pode desfazer o que você já fez, ó, você vai aqui no Ctrl Z, você vai desfazendo tudo isso aqui, você pode trazer pra cá, então, isso tanto é excelente quanto para professores, quanto para alunos, pra você preparar a sua aula e deixar aqui os principais tópicos pra lembrar, é excelente esse aplicativo, você pode brincar aqui com muitas coisas que você quiser, certo, o tamanho da fonte, você pode fazer o que você quiser, você pode pegar algum, algum aqui e colocar um, ó, só esse aqui, por exemplo, vamos colocar aqui uma borda, né, vamos mudar a cor da borda, né, vamos preencher essa parte aqui, que é o exemplo, então, assim, olha como fica legal, ó, então, fica a seu critério, aplicativo muito legal mesmo, muito legal, é o XMI, aí, aí você pode, quando você terminar, você, você pode salvar, né, então, você coloca onde você quiser, tá, certo, então, você tem a opção de salvar, até aí mesmo em PDF e tal, e você pode vir aqui e salvar o próprio aplicativo e depois você pode, é, usar também, certo, é, então, este é o aplicativo XMI, muito bom para professores e estudantes, e aí, na hora, aí você salva aqui, olha, eu tenho um salvo aqui, mostrar aqui, isso aqui sobre citações, e você pode modificar na hora que você quiser, fique à vontade para modificar, olha aqui, ó, esse aqui que já tá, além disso, você pode aqui, por exemplo, esconder essa primeira parte aqui, se você quiser, esconder tudo aqui, você tem essa forma de apresentar, então, vamos começar a apresentação, preparo lá, deixou esses tópicos aqui, olha, esse vai só melhorando aqui, então, apresentou aqui, ó, esses aqui, vem para cá, diminui a fonte, se quiser também, a fonte não, uso um, pronto, apresentou, apresentou legal, aqui, ó, bom, mas se você quiser uma apresentação perfeita, vamos supor que você queira só gravar uma tela para alguma coisa e queira a apresentação perfeita, então, você pode fazer isso aqui, olha, deixar já pronto nessa parte bem aqui, e aí você já sabe o espaço aqui onde está, e apenas começar a apresentação direta e indireta, aí você vai dizendo o que é aqui, aí você vai acrescentando essa parte aqui, ó, ficou na tela como um todo, pode printar se quiser, pode fazer o que quiser com esse aplicativo, gente, o Exmite é um aplicativo excelente mesmo para você administrar suas aulas e para você estudar e ficar salvo lá na sua vida, certo? É essa a dica de hoje sobre estudos no canal Literologia, compartilhe esse vídeo, foi um prazer e até a próxima.